Vamos de informação, é estúdio, entrevista, ontem um dos nossos destaques da nossa correspondente Verônica Costa foi a trágica morte do médico ortopedista José Oswaldo Gomes dos Santos após sofrer uma descarga elétrica na cidade de Ilha Grande. Acidentes como este infelizmente são comuns e as pessoas devem estar sempre em alerta para evitá-los. Para falar mais desse assunto a gente convidou aqui para uma entrevista em estúdio o gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Piauí, Matheus Melo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio para a gente falar desse assunto que é prestação de serviço. Na semana passada um rapaz ficou pendurado em uma árvore, levou uma descarga elétrica, desmaiou. Agora mais esse caso. Dentro de casa existe esse risco, não é isso? Ao manusear de forma incorreta a energia elétrica. As pessoas estão sujeitas a esse tipo de risco. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Traces. Bom dia a todos do Balanço Geral. Exatamente isso. A gente precisa tomar um cuidado de maneira geral em tudo que for realizar no que se refere à energia elétrica. Então, infelizmente, tivemos o caso ocorrido ontem com o médico em Ilha Grande e revela que a gente precisa tomar certos cuidados quando formos fazer qualquer tipo. Seja de manutenção, seja de período de chuva com descargas atmosféricas, seja de uma poda em sua residência, qualquer tipo de ação relacionada a isso, ela exige um cuidado adicional na utilização da energia. É verdade. Dentro de casa existem ali alguns desafios, né? Ao trocar uma lâmpada, ao mexer numa geladeira que não está ali com a manutenção em dia, ao tocar numa tomada, existem esses riscos, né? Existe também um disjuntor específico para o banheiro, para você tocar ali na tomada ou usar algum eletrônico. Tem todos esses cuidados. Isso. Para a energia elétrica, a nossa principal recomendação é segurança. Então, segurança, ela está em primeiro lugar. A gente fala muito sobre segurança no trabalho, a gente fala muito sobre segurança no trânsito, mas falamos pouco sobre segurança nas nossas atividades rotineiras, nas nossas atividades do dia a dia. Então, ao realizar uma simples troca de lâmpada, certifique-se de que você desligou o disjuntor geral, porque um toquezinho em uma parte energizada pode levar ao risco de acidente, porque quando você vai trocar uma lâmpada, naturalmente você sobe uma escada, sobe algo um pouquinho mais elevado, pode acontecer a queda. Para chuveiros elétricos, tentem sempre fazer a instalação de maneira que você tenha uma tomada de uso específico, um disjuntor específico para isso. E, muito cuidado também, Trace, no nosso dia a dia, é quando a gente fala sobre o uso do celular. Muita gente tem o hábito de usar o celular com ele conectado à tomada. Muitas vezes, em épocas de chuva, de descargas atmosféricas, as pessoas continuam utilizando. E a recomendação é sempre que, utilizou o celular, precisa utilizar o celular e ele está ligado à tomada, desconecte, faça o uso do celular e logo após, desconecte, porque é segurança em primeiro lugar nesses momentos. Aliado a isso, tem alguns recursos ali que a pessoa usa, talvez um carregador que não é original, ou que está com algum problema, e isso ainda facilita ainda mais. Isso. Todo e qualquer equipamento que não tenha um selo imérito, ele naturalmente vai ter um risco um pouquinho maior para a utilização, seja em celular, seja em qualquer tipo de outro aparelho doméstico. Se você estiver, por exemplo, utilizando um equipamento, um carregador, que ele não tenha um selo, significa que ele não passou por todos os testes necessários para realizar a sua utilização diária. E acaba sendo um risco não só para você, mas para todo mundo que mora com você, seja a sua família, seja um filho pequeno, seja um pet, um animal, tudo isso é importante na hora, quando a gente fala de energia elétrica. O que eu vou citar aqui agora é algo que recentemente eu pude prestar atenção. Muitas residências, elas são mais antigas e por natureza tem aquela fiação elétrica mais antiga. E vai comprando um eletrodoméstico, compra isso, compra aquilo, e isso vai sobrecarregando a rede ali, né? Isso também é uma preocupação, fazer a troca dessa fiação, a manutenção. Com certeza, Três. A gente costuma ver isso muito no interior. As casas, as residências, que a sua instalação elétrica, ela é a primeira instalação desde a época da sua fundação. Então as pessoas pouco se preocupam com essa parte, exceto quando ocorre uma sobrecarga, um curto circuito, aí isso, sim, ele é checado. A gente recomenda que, pelo menos uma vez por ano, você faça uma revisão e se a sua residência não possui aquelas tomadas com três pinos, que aquele pino central, ele é de aterramento, a gente recomenda que procure um eletricista para exatamente fazer isso. Fazer toda a revisão elétrica e inserir também o aterramento, que ele é primordial em situações de sobrecargas, porque o aterramento, ele vai fazer a descarga elétrica para a terra. Então acaba protegendo o usuário, acaba protegendo o consumidor e o cliente provavelmente não terá nenhum risco aí para a população. É um gasto que vale a pena, né? Com certeza. Está aí salvando, evitando riscos. A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso estúdio para falar diretamente com o nosso público. Infelizmente, nesse período, são comuns, né? Esses casos envolvendo descargas elétricas, as pessoas se aventuram realmente tentando resolver ali um problema que não tem conhecimento e isso gera um risco realmente à vida e até óbitos. Obrigada, você é sempre bem-vindo a voltar aqui ao nosso estúdio. Obrigado, Três. Obrigado a todos. Está aí, gente. Foi a nossa entrevista em estúdio de hoje. Lembrando que vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi. E aí E aí E aí